O que é a Patrulha Maria da Penha? O que é o município municipal aqui de Mossoró, que está realizando ações educativas de conscientização à população sobre a importância de denunciar casos de violência doméstica contra a mulher. Dessa vez, a equipe foi até a UBS Antônio Soares Júnior, no bairro Bom Jesus. Ana Vitória não sabia que na UBS que ela estava iria acontecer uma ação de conscientização sobre violência contra a mulher. Um assunto que ela sabe bem a importância de se debater. É um ato que a gente sofre muito, já devia ser tratado há muito tempo e que nós mulheres devemos ter os nossos direitos. A ação trata-se de uma campanha educativa que a Guarda Civil Municipal, através da Patrulha Maria da Penha, realiza em unidades públicas do município. Nesta quarta-feira, foi na UBS Antônio Soares Júnior, no bairro Bom Jesus, que a conversa aconteceu. Através da educação, a gente combate a violência doméstica com mais eficácia. Então a gente leva aí para os equipamentos públicos, municipais, conhecimento, tanto à população também como aos próprios servidores municipais, para que eles consigam identificar alguns tipos de violência e que se vê nessa situação, consiga e saiba denunciar. A iniciativa faz parte do plano de ações realizado pelo Departamento de Educação da Guarda Civil. É uma chance que a população tem, principalmente as mulheres, de se aprofundar melhor acerca desse assunto. Nós temos um planejamento anual e aí a gente combina com o diretor da unidade e faz essa visita. O diretor, ele trata-se, compromete de juntar um público, de unir algumas pessoas para que a conversa, o conhecimento, né, ele alcance mais telespectadores. Em um ano de atuação, a Patrulha Maria da Penha de Mossoró já acompanhou mais de 350 mulheres vítimas de violência doméstica, fiscalizando o cumprimento de medida protetiva para essas pessoas. A ação começou em 2021 e de lá para cá, as agentes já conseguem ver resultados. As denúncias vêm aumentando, isso é reflexo também do nosso trabalho, de divulgação do nosso projeto. Então, a gente tem sim um número considerável de denúncias e as mulheres passaram a conhecer o nosso trabalho, confiar e também denunciar, né, denunciar a violência sofrida. Nesta quinta-feira, o encontro será no Crais do bairro Três Vinténs, onde mais pessoas irão receber orientações sobre como denunciar nesses casos de violência. A Patrulha Maria da Penha funciona 24 horas por dia e as denúncias podem ser feitas de forma anônima ou não, através do número 153 gratuitamente ou ligando para 849-8631-7000. Vamos seguir aqui com as participações do pessoal de casa. A Graça do Nova Betânia, ela está dizendo que o cálculo, se referindo ali ao cálculo sobre o piso da Secretária Municipal de Educação, diz que não é real, viu? Ela diz, eu sugiro que a gente convide o advogado do Sindicerpo para explicar direitinho. Tá certo, a gente vai tentar ouvir, também vamos ouvir o pessoal do planejamento da Prefeitura para explicar direito como é esse raciocínio deles. Ainda vamos tratar muito sobre essa situação aqui. A gente tem o Edmundo Moura ligado aqui com a gente. Temos Luiz Aires. Quando vier alguém responsável por este assunto específico, a gente vai fazer, viu? Para não ficar trazendo a mesma denúncia todo dia. José Bino está aqui dando a opinião dele. Diz o seguinte, diante de governos desastrosos, no caso de Rosalba e Robson, veio a pandemia para completar. A minha opinião é que Fátima está fazendo um bom governo. É o José Bino falando aqui no programa. O Edson Lobo e a irmã Seição mandam um abraço para o Haroldo Azevedo. São nossos amigos. Que está aqui com a gente, pois é. E temos a Dantas Rocha do Abolição 3, que também discorda da secretária da Educação. Disse que não foi explicado. Se veio o piso, deve pagar. Pois temos oito tipos de impostos para investir na educação. Temos aqui também, peraí, Vonúvio. Vamos tentar Rubem Alves. Essa fala do Rubem Alves, ele já mandou algumas vezes e a gente termina sem ter tempo. Então, deixei já para o começo, para a gente trazer o começo desse bloco. Rubem Alves pergunta, por que o presidente Jair Bolsonaro não consegue de entrevista ao cenário político, já que tem concedido diretamente de Brasília para veículos de comunicação no país? Por que não conseguimos encaixar a agenda? Tentativa não faltou. Inclusive das vindas, todas as vindas dele aqui a Mossoró. A gente já propôs, tentou encaixar junto à assessoria. A própria assessoria já tentou encaixar com a gente, tentou marcar, mas as agendas não conseguem se encontrar. Vamos continuar tentando, Rubem Alves. Muito obrigada pela audiência de sempre. A gente só não espera que seja algum tipo de boicote do presidente e sua equipe em conceder entrevistas aqui a nós da TCM. A gente tem aqui a opinião do... Deixa eu vir antes para essa pergunta. É a pergunta da Fátima. Pergunta se a gente já falou sobre nova proposta da governadora para os professores. Não recebemos nenhuma informação, nem nos nossos contatos oficiais do governo em relação a isso, e nem do sindicato. Se tiver nova proposta que foi apresentada hoje, Vonúvio, então podem mandar aí através dos contatos oficiais para a gente, que a gente sempre traz sim. A gente tem o Alando Boa Vista dizendo o seguinte, senhor Arudo. Disse que qualquer pessoa que for candidata, ele diz assim, até Vonúvio. Eu não entendia se é até Vonúvio. É porque eu não sou da política, né? Vai que, né? É. Se até Vonúvio for candidato, eu voto nele. Segundo ele, para tirar o PT do poder. E ele diz, se Arudo for, vai sofrer na velha política desse Estado. Qual a opinião do senhor sobre isso? É, veja, o que eu tenho encontrado ao longo dessa minha caminhada é a procura por novos nomes. Se eu sou um novo nome, de mãos limpas, de mãos limpas. E eu penso em fazer um governo com a visão empresarial, com práticas modernas de administração. Um dos primeiros atos que eu faria seria a criação de um conselho social de desenvolvimento, onde reuniria 100 ônus para o erário. Sequer seria pago jetões. Seria como uma forma de ajudar o governo. Eu reuniria as melhores cabeças pensantes do Estado, representante da igreja, representante da universidade, representante do Ministério Público, representante das entidades das classes produtoras e trabalhadoras, onde esse conselho teria entre 20 e 30 membros, e se reuniria a cada dois meses, para orientar e poder ajudar o governador a errar menos. Ele sabe que todos nós somos passíveis de erros. Então, os maiores projetos, os projetos mais importantes do Estado, eu faria a questão que passasse por esse conselho. Era muito importante, digamos, a participação da sociedade dentro da minha gestão. Senhor Haroldo, quando o senhor... Como sempre, desculpe, dizendo que eu sou pré-candidato ao governo do Estado. Se quer, eu posso dizer que eu sou candidato. Isso. A relação não permite. Senhor Haroldo, o senhor fala da criação deste conselho, e o senhor diz que já circulou por várias cidades aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Mas qual é a principal necessidade, ou qual seria o projeto principal do senhor para o Estado? É o que envolveu a geração de emprego e renda. Porque o que o nosso trabalhador precisa é de renda para dar dignidade a ele. Essas ajudas emergenciais realmente ajudam, não é? E muito a economia do Estado. Eu tenho, por onde eu tenho andado, eu tenho encontrado um Estado rico, um Estado com potencial enorme, porém um Estado falido. Então, a nossa gestão, eu olharia, sobretudo, para a geração de emprego e renda. Senhor Haroldo, qual é a opinião do senhor, como empresário, sobre o PROED, que o governo trabalha como a sua principal política econômica? Eu acho que o governo devia trabalhar mais forte o PROED. Nós temos muito poucas indústrias ali no Distrito Industrial de Macaíba, Distrito Industrial ali junto da Guararapes também. Eu... me parece que os lotes industriais já estão praticamente todos ocupados, não é? E devia trabalhar muito forte. Por exemplo, por que não trabalhar muito forte o PROED, na região do Cidó, que hoje é um grande fabricante, vindo das facções, a bonés, a camiseta. Isso tem que ser incentivado. O senhor acha que o PROED é um bom projeto? É sim, claro, é um incentivo. É um bom projeto. Mas tem que ser trabalhado melhor. Em relação ao turismo, senhor Haroldo Azevedo, o senhor acha que o Rio Grande do Norte tem potencial para realizar, finalmente, o que sempre é prometido e nunca é feito? A interiorização do turismo no Estado? É, veja bem. A gente não pode pensar apenas no turismo de sol e mar. Nós temos um turismo religioso, né? Está aí Santa Cruz, uma maravilha, crescendo de forma impressionante. Nós temos um turismo serrano, nós temos um turismo de aventura, nós temos um turismo também de negócios. O que é que acontece? Veja, nós temos... Vamos falar aqui sobre o turismo serrano. Nós temos serras maravilhosas, como a Serra de Patu, de João do Lima, a de Santana. Em Serra de São Bento, era um caso até que eu queria mostrar para que vocês entendam. Todas essas serras precisam, primeiramente, de água. A doutora da Serra de São Bento foi feita para atender 35 municípios. Hoje ela já está atendendo 65 municípios. A Lagoa do Bonfim começa a secar, está com um volume de apenas 50%, 60% do que deveria ser. Porque você não pode implantar um turismo serrano, que o turismo imobiliário irá junto dele, sem que tenha água para abastecer os condomínios e os grandes hotéis que certamente virão. Você veja, a Paraíba hoje tem um turismo muito forte na cidade de Bananeira. Mas lá tem muita água. As nossas serras não têm água. Bananeiras é um brejo. Então, o turismo serrano é uma coisa que precisa ser incentivado. Agora, nenhum governante quer fazer, por exemplo, investir numa doutora, que vai ficar pronta daqui a três anos, e no quarto ano ele sair do governo e não poder, digamos, começar a implantar esse turismo serrano. Por exemplo, eu, particularmente, eu já tomei, já fui na Caernes, por exemplo, saber qual era a previsão da ampliação da doutora de Serra de São Bento. E me deram um prazo de cinco anos. Então, é enviar você fazer isso dentro de um governo, é evidente. A senhora do senhor vai buscar o apoio do presidente Bolsonaro para seguir essa caminhada ao governo do Estado? Com certeza. Eu votei em Bolsonaro, sou muito satisfeito com o governo dele. Vocês vejam, o telespectador também sabe disso. Não houve um caso sequer de corrupção durante o governo de Bolsonaro. Eu diria mais. Desde o primeiro mandato dele, como deputado federal. Então, eu sou bolsonarista assumido. Você veja o benefício que ele tem trazido para o Rio Grande do Norte. Semana passada, chegaram as águas do Rio São Francisco. O que o nosso semiárido necessita disso. Ele tem mandado bastante dinheiro para o Estado. É dito até que a governadora já tem o dinheiro para botar folha em dia. Mas se vai deixar para botar folha em dia, em cima da eleição, como forma de ganhar votos. Isso eu acho uma coisa completamente equivocada da parte dela. Se o grupo bolsonarista decidir por definir um outro nome para ser o candidato ao governo do grupo, o senhor segue mesmo assim? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou um homem de posições muito claras. E corajosas. Tenho garra, tenho determinação e tenho fogo. Eu vou dizer aqui uma coisa a vocês. Primeiro, que ninguém me subestime. Segundo, eu nunca disse que eu era o melhor nome para concorrer ao governo do Estado. Acho que a oposição tem que partir para enfrentar a governadora Fátima Bezerra unida. Se eu for o melhor nome, eu irei para esse encargo. Se eu não for o melhor nome, eu desisto do projeto. Estou sendo muito franco. Talvez, se a oposição for partida, dê a vitória à reeleição da governadora Fátima Bezerra no primeiro turno. Estou sendo muito claro. Isso todo mundo sabe. Então, o senhor disse agora há pouco que a candidatura do senhor não é irreversível. Só se o senhor não tiver... É evidente. Veja o que é que eu quero. Eu quero que o Estado volte a crescer. Nós somos hoje, talvez, o Estado mais sóbrio do Nordeste. Quem sabe eu possa até redirecionar minha candidatura para o Senado Federal. Em política, tudo é possível. E eu não estou aqui para dizer em verdade. Eu estou aqui para dizer o que acontece na prática. Então, essa é a verdade. Agora, acho. Se a oposição partir desunida, poderá dar vitória à governadora no primeiro turno. Então, o senhor, em relação à aliança, defende que toda oposição possa se unir. Sim, claro. Por exemplo, progressistas. Tem a mesma filosofia do PR, que é o partido do presidente. A mesma filosofia do Patriotas. A mesma filosofia de vários outros partidos com quem nós temos conversado para ver se a gente consegue fazer um arco de alianças. Agora, quando eu falo em meu nome, é porque, nesse momento, me parece que eu sou o nome que tem, pelo menos, trabalhado mais pela candidatura. Sr. Aroldo Azevedo, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, empresário aqui do nosso estado, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu é que agradeço a vocês pela atenção, por ter aceitado o convite de vocês. Deixar uma boa noite a todos os telespectadores. Seja sempre bem-vindo, Sr. Aroldo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCMHD. Uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho